Uma pesquisa do Ministério do Esporte, publicada em junho de 2015, apontou que 45,9% dos brasileiros são sedentários. 27,2% deles, a falta de tempo, é o principal motivo para não praticar qualquer atividade física ou nenhum exercício. Ou seja, metade dos brasileiros não pratica qualquer ou nenhuma atividade física. Olá moçada, Alexandre Oliveira aqui, Fitnexpert, criador do Sistema Treino para O Cimento e seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série 1 Minuto para Você Emagrecer. Bom, o recado é, o Sistema Treino para O Cimento tem o compromisso de ajudar você, centenas e milhares de brasileiros a começar com o pé direito e sair do sedentarismo. Então, se você está com o bumbum pregado no sofá, chega de chorumela, levante esse bumbum do sofá agora e vamos começar com o pé direito fazendo apenas 1 minuto de exercício por dia que já vai começar a modificar a sua vida de uma vez por todas. E depois, entre para a família, treine para o crescimento, esse sistema que está ajudando centenas e milhares de pessoas a emagrecer de verdade, encurtando o seu caminho entre você e o seu sonho de emagrecer de uma vez por todas. Então, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo, se inscreva no meu canal, deixe o joinha e se você inscrever no meu canal, não esqueça, ative o sininho para assim que eu postar novos vídeos, você receber diretamente aí no seu e-mail. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, deixe um comentário aqui embaixo para mim e assista agora o terceiro vídeo da série 1 Minuto para Emagrecer. Minuto para Emagrecer Minuto para Emagrecer